A esquina é aqui que começam as lojas de sapatos. Tem várias toquinhas bem legais também. As coisas bem legais. Havaiana, R$15,00. Trouxe. Olha que legal. O Slim está R$25,00 e o Tropical R$25,00. Qualquer um desses modelos. Eu tenho esse aqui. Olha que lindo. Eu tenho um desse aqui. Minha tia deve ter pagado nos R$40,00. Olha a maravilha. Que lindo. Ai, lindo. R$25,00. Olha o que faz artesanato com chinelo, por exemplo. Olha o que tem. Legal. R$30,00 e R$2,00. Tem baby também. R$20,00 baby. Quanto que é? R$50,00. R$50,00. Tudo mais barato. Aqui é mais barato. Aqui realmente é bem mais barato. Ele fica R$24,00. R$ 1,00 mais barato que a loja da frente Esse fica R$ 20,00 Então aqui é por unidade Esse é a Havaiana número 42 R$ 12,00, olha que lindo Então o calçado do Paraná É muito legal, olha esse aqui Fofinho R$ 20,00 Olha esse por R$ 20,00 Que lindo R$ 25,00 Que lindo Aqui é só o calçado R$ 20,00 Olha o tamanho que é esse Moça, R$ 7,00 também é essa? É também R$ 7,00? R$ 7,00 Eu vou levar essa, como que eu faço? Onde eu faço? Vai fazer um tic-tic? Ai que fofinha De número 22 Para a Ravilinha R$ 7,00 Muito barato Eu amo Aonde eu pago? Você paga aqui atrás de você Você vai retirar lá na frente Você vai lá na esquerda Tá bom R$ 7,00 meninas Bom Um beijo grande pra você Espero que você tenha gostado E vamos que vamos assistir Tem muita novidade dessa semana Um beijinho Fica com Deus e tchau 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 Tchau